Acabei de rodar pra ele aqui rapaziada, como vocês viram, a Randall Fruit e olha a fruta que veio. Fala aí pessoal, sejam todos os caras muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui com vocês mais um conteúdo muito top, mais um vídeo muito fera dessa nossa série Avaliando e Upando Inscritos, beleza? E hoje a gente veio aqui fazer essa avaliação nessa continha desse inscrito e ajudar ele também aí a tentar pegar level máximo, beleza? Bom rapaziada, acho que é o primeiro inscrito aí que a gente UPA né, e avalia, que já tá aí no Tier de Cia, geralmente os outros estavam do primeiro pro segundo ou no segundo mundo aí no Blocks Fruits. Então esse aqui já tá mais adiantado, nível 1660, disse pra mim que queria pelo menos aí nível máximo, beleza? Mas bom, então bora tá vendo se a conta dele dá pra pegar nível máximo. Bom, primeira coisa que a gente tem que analisar rapaziada, estilo de luta, Dragon Talon, aí ó, maestria 209 né, de 600. A fruta dele é uma fruta aí, melhor pra subter nível e de combar, e aí ele usa o Cybre também, maestria de 72. Mas como será que tá o status dele? Bora lá olhar, vamos ver que status. E aí ele tá com status em 737 soco, o que vai ser um pouquinho complicado, porque a gente vai ter que então tentar dar uma variada aí de milho e fruta. E a defesa de 2 e 58, defesa tá quase em máximo, fruta quase em máximo também, só aí o soco que tá bem baixo, a gente vai ter que tentar aí pegar nível máximo do mesmo jeito. Mas bora ver aí o que dá pra gente fazer, né? Aqui em itens rapaziada, bora ver aí os itens que ele tem. Ele tem várias espadas da hora, vocês podem ver. De casaco, ele tá usando casaco rosa, tem alguns outros acessórios também. Fruta, ele tem a Buda, então se alguém quiser fazer troca com ele, beleza? Ele tem outras frutas da hora também, tem algumas outras boas pra fazer raid e alguns materiais aí, né? Bom, ele tá numa tripulação aí de 11M de Bounty, e ele tem 400k de Bounty, então tomara que ele consiga bastante Bounty também aí durante o vídeo. De Mona aí ele tem 2.500.000, mais ou menos 600.000, e nível 1.660, que ele disse que queria ir no nível máximo, né? Que é o 2.400, e bora ver se a gente vai tá conseguindo. Bom rapaziada, então aí com a ajuda do Mokuro Hub, beleza? Bora tá aí dando aquela ajuda pra ele. E aqui rapaziada, parece que eu achei uma fruta muito boa, não tenho certeza. Eu vou tentar chegar lá, na onde ela tá. Chegamos aqui rapaziada, e aí? Maçã, não sei o que a gente faz com essa maçã, e aqui tem algumas outras frutas no servidor, por exemplo, aquilo e a Flame, né? E bom rapaziada, pelo que eu entendi, a maçã aí é pra gente, né, conseguir o hackeo da observação V2. Acabei de rodar pra ele aqui rapaziada, como vocês viram, a Random Fruit, e olha a fruta que veio. Inacreditável rapaziada, esse cara vai ficar muito contente. Vou até armazenar ela aqui, e eu vou mandar uma foto pra ele, lá no Instagram do canal, e vou tá fazendo stories, beleza? Link do Instagram do canal rapaziada, tá aí na descrição, arroba juninscripts, beleza? Segue nós lá, e lá também eu tô conversando com vocês, beleza? Pra eu avaliar e upar a conta de vocês também. Mas bom, depois dessa surpresa rapaziada, que nem eu tô acreditando, bora lá, ver se a gente consegue pegar nível máximo. Então, o que que a gente vai precisar? Bom, aqui em Mine, a gente vai ter que selecionar o A.Type de Mille, Bring Mob e Active Buso, beleza? E aqui a gente vai ter que ativar também o White Maestri Farm, né? Da fruta, porque a fruta é que tem um nível melhor, né? Um status melhor, pra gente upar. Acho que 30% de vida, tá tranquilo. Vou até estar aumentando, vou colocar 35%, 35%, que vai ser, acho que melhor do que a gente upar só no soco. Além da gente conseguir mais maestria pra fruta, né? Então, bora lá, Auto Farm Level. Ele tá aí nessas missões, né? De Antes Landers. Então aí quase que tá upando somente, né? Com a fruta. Porque a fruta tá realmente bastante forte. E aí a gente já começou a subir de nível e ganhar uns status, né? Como a fruta tá sendo bastante vantajosa, a gente pode colocar aqui em status somente Auto Devil Fruit. Porque assim eu vou subir o nível da fruta dele e ela vai ficar mais forte. Então aí, rapaziada, nível 1663 vai ficar aí no farm. E depois eu volto aí com os resultados, beleza? Então, até breve. Fala aí, rapaziada. Voltei e a gente quase conseguiu aí nível máximo. Só não conseguimos porque, infelizmente, o mano da conta acessou de madrugada, enquanto a gente tava fazendo farm. E aí eu fui desconectado. Mas bora ver como que ficou os resultados, né? Aqui, estilo de luta dele, foi a mesma coisa. Não mexeu. A fruta e gelo. Conseguimos a maestria máxima dela, que é 600, né? E desbloqueamos aí todos os ataques. A vida dele tá em 12.000. Nível 1155. Faltou mais ou menos 250 níveis pro nível máximo. 11.5 de Money. Isso dá pra comprar bastante fruta. Aqui em status. Ele ficou com 0 pontos disponíveis, mas conseguiu os pontos máximos em defesa e fruta. Então, se ele gosta de usar fruta, ficou muito top. Aqui em itens. Olha lá, vê. Não conseguiu nenhum item diferente, pelo que eu tô vendo. Só, né? A Dragon Fruit. Eu tô meio rouco, rapaziada. Mas é só a Dragon Fruit que ele conseguiu. Que eu falei pra vocês, né? Mas então, muito top, rapaziada. Agora é só ele terminar de upar aí pro nível máximo. Corta só mais ou menos aí 250 níveis, como eu falei pra vocês. Então, tá bem de boa aí dele conseguir nível máximo na conta. E bom, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like bem azul, que é pra ajudar o canal. E qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem estar entrando lá no nosso servidor do Discord, que o link tá aí na descrição, fechou? E se você precisar de alguma ajuda, rapaziada. Se você quiser que eu avalie o seu aconto também, manda mensagem pra mim lá no Instagram oficial do canal, que lá, beleza, vou estar expondo. Vocês, gente, vai estar conversando certinho. E aí, eu vou estar ajudando com vocês também, beleza? Deixem nos comentários o que vocês acharam desse up. Eu acho que valeu muito a pena. Ele conseguiu uma fruta muito boa. Quase conseguiu nível máximo. Então, tá bem tranquilo mesmo. Então, tá bem tranquilo mesmo. E muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero ter ajudado esse inscrito. Um grande abraço. E falou, seus gatos. E aí, eu espero que você tenha gostado. 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 E aí, eu espero que você tenha gostado.